Eu vou terminar de modelar os detalhezinhos da narina e observa que mesmo que fique, vamos dizer assim, a gente fez a parte da narina agora, a parte inicial, igual a gente fez do nariz, sabe? E aí, ai Carol, eu tenho que colocar mais musculatura, o nariz tá achatado, eu sei, é que a gente tem que esperar secar pra depois pôr a parte da frente. E aí, conforme a gente vai colocando o volume do nariz na frente e mais detalhes no rosto, a gente vai acrescentando mais volume na narina e no rosto em geral. É... dá uma olhadinha aqui na referência, dá uma olhadinha de lado, dá uma olhadinha de frente, de perfil, sempre perfil de baixo, de cima e vamos analisando. Se você observar, o Johnny Depp, o nariz dele é um pouco diferente do nariz do Edward Mons de tesoura. Eu tenho a impressão que ele tem uma questão de sombreamento muito forte nesse nariz pra ficar diferente, pintura, sabe? E olhando aqui também a modelagem que eu fiz, ó, essa narina tá mais certinha, tá mais piquititica. Então, eu vou vir aqui, ó, com estiletezinho de precisão e vou tirar um pouquinho de volume. Isso aqui eu consigo fazer também com a peça seca, tá? Dá pra fazer isso lixando. E como que lixa, Carol? Aí você lixa com... você lixa com palito de dente molhado ou lixa de unha mesmo. Até a própria lixa de unha, às vezes eu uso ela meio úmida, tipo, eu passo água na massa e vou lixando também, tá? Vou tirar um pouquinho de nada aqui. Ó. Agora esse aqui que ficou com muito. E vou tirando. E aí, vamos esperar secar. Vamos ver como que vai ficar, porque a massa da mãe coulidão. E a gente vem acrescentando devagarzinho, tá? Modelagem não pode ter pressa, modelagem é conserto e acerto. E é isso aí. Vamos alisar. Vamos alisar. Vamos analisar de ladinho. Aparentemente tá ok os dois lados. Tá? E aí, pra fazer a parte da frente do nariz, o ideal é que a gente espere secar, tá bom? Deixa eu só olhar aqui de frente, porque eu tô com a impressão que esse aqui tá mais pra baixo. Tem mais pra baixo. Peraí, deixa eu só virar pra mim aqui. Deixar ela assim mesmo, depois a gente vai arrumando os detalhezinhos. Na verdade, não é nem que ela tá mais pra baixo, acho que ela tá mais é gordinha que a outra, eu cortei muito da outra. Ai, ai, ai. Viu, gente? Vocês tem que brincar com a modelagem, tem que relaxar, não pode estressar. Tem que curtir o processo de modelagem. E, por enquanto, é isso do nariz, tá? E aí, depois a gente vai dar uma lixadinha aqui nesse interior, pra deixar mais fininho. E vamos que vai. Bom, quanto ao nariz, é isso. A gente tem que deixar secar um tempo essa parte da narina, pra depois colocar mais detalhe. Mas, enquanto isso, eu vou colocar esse triângulo aqui do meio da testa dele, que eu mostrei pra vocês na referência aqui do narizito, lembra? Do triângulo aqui. Ó, lembra dessa parte aqui? Vamos colocar ela aqui agora. Não vou colocar muita massa aqui. Isso aqui é só pra unir mesmo. Vou alisar. E aí, eu vou olhar a referência de lado. Essa linha aqui, ela meio que marca quase que no meio do olho dele aqui. Então, eu vou subir ela aqui. E aí, eu vou subir ela aqui. Ó. Vou trazer o volume pra cá. A pontinha aqui, né? Vou trazer aqui também pra grudar. Tá vendo? E eu vou arrumando. E aí, eu vou passar por lá. Ó. Vou alisar aqui pra não ficar marcado. E aí, aqui essa pontinha a gente vem... ...disforçando ela, vamos dizer assim. Viu? Como ficou lindo. Maravilha, Gold. E aí, a gente depois vai colocando mais detalhes aos poucos. Tipo, vamos colocando um pouquinho mais de músculo aqui pra ficar gordura, né? Pra ficar mais baixa a testa dele ali, a sobrancelha. E vamos acrescentando aos pouquinhos. O que a gente pode fazer aqui agora... ...é acrescentar... ...um pouquinho de volume... ...no meio da boquinha dele aqui. ...ó. Lembra que eu mostrei na outra aula pra vocês? Que aqui, ó, o lábio superior dele é mais pra frente. A gente coloca aquele volumezinho que tem no meio da boca. E vamos ajeitando o formato geral. Olhando a referência, sempre. Muito importante. Ó, normalizando. Vamos olhar a imagem de frente. Eu vou pegar o outro pincel modelo, que é mais fininho. Sempre pense uma coisa. Por exemplo, quando você vai fazer os lábios... ...é... ...faz primeiro uma parte... ...tipo a parte de cima, sei lá. E aí, depois, você faz a parte de baixo. Tá? Por quê? Porque se você faz tudo de uma vez... ...tudo que você mexeu aqui na modelagem em cima... ...vai estragar, vai danificar. Porque tá molhada a massa, né? E aqui no meio, ó, eu vou tirar o excesso. Fica bem marcadinho. A boquinha dele. O que tá um pouquinho diferente da referência dele... ...é que aqui, ó... O volume da boca dele, ele faz tipo um triângulozinho pra cima. Tira o excesso e marca de novo. Tira essa dobra aqui de cima, pra não ficar. Tá? Ai, que lindo que tá ficando. E aí, a gente tira... ...um pouquinho, assim, com uma inclinação leve... ...pra formar essa bolinha do meio da boca dele, ó. Eu tava assistindo filme esses dias do Eduard, Mãos do Tesouro. Comecei a assistir, nem terminei, não deu pra terminar. Mas... ...é, ele faz uma expressão com a boca, como se ele juntasse o queixo pra dentro. E... ...ficasse tipo com um biquinho, assim, sabe? E você pode fazer isso também, pra dar essa expressão meio... ...meio Eduard. Ó, vamos dar o último detalhezinho aqui da boca. E agora, espera secar essas partes que a gente fez, tá? Pra que na modelagem a gente acaba não danificando nada. A gente espera secar. Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui já... Opa! É, por exemplo, fazer a estrutura de baixo aqui do corpo dele pra visualizar. Mas eu vou deixar pra próxima aula, pra gente fazer mais detalhamento de rosto. Porque é mais fácil pra mexer, assim, do que com uma peça grande, né? Inclusive pra câmera. Mas aí eu vou deixar os detalhamentos mais... ...mais piquititinhos, né? Pra próxima aula. E aí, quase no finzinho, a gente faz a parte de baixo do busto, tá? Bom, a aula de hoje é essa. Se ficar dúvida, deixa nos comentários. Vem falar comigo no grupo do Telegram. Quem ainda não tá no grupo do Telegram do Santa Quinta do Biscuí, entra lá. Porque lá eu tiro dúvida, a gente bate um papo super legal. E eu mando todas as notícias sobre as lives, né? Sobre tudo que vocês precisam pra acompanhar. E é isso. Se ficou alguma dúvida, não esquece de me mandar. Não fiquem com dúvida. E, gente, vamos modelar o Edward. Porque depois que acabar a nossa modelagem, o projeto vai sair do ar. Tá? Então, enquanto tá rolando o projeto, as aulas estão no ar. Estão aí pra vocês assistirem. Então, quem não começou ainda, começa. Faz o crê. Não fica parado aí. Tá? Vamos modelar. Vamos modelar. É isso, meus amores. Beijo! Até o nosso próximo encontro. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Santa Quinta do Biscuí. Toda Santa Quinta, às 21 horas, horário de Brasília. Nos encontramos ao vivo aqui no YouTube pra modelar técnicas de humanizado. Aqui a gente coloca a mão na massa de verdade. Modela. E aprendi várias técnicas de humanizado pra você aplicar nos seus trabalhos, nas suas encomendas. E ajudar você a modelar um humanizado cada vez mais lindão. Cada vez melhor. É... E além do mais, aqui também a gente tá juntinho criando uma peça nova, que é um busto do Edward. Mãos de tesoura. Certo? E vamos modelar ele aqui juntinho hoje. Hoje a gente vai fazer o narizinho dele, tá? Narizinho. E alguns detalhes importantes. Então, vamos lá. Eu vou dar zoom aqui. Deixa eu só arrumar a câmera. Que agora que eu vi que tá torta. Ó. Eu quero explicar pra vocês que hoje é uma transmissão ao vivo. É... Desculpa. É uma transmissão gravada. É... Por motivos pessoais. Mas eu não posso deixar de estar aqui com vocês. Então, vamos modelar esse lindão aqui. Ó. Eu quero... Falar pra vocês o seguinte. Existem algumas questões que a gente tem que observar no nariz, tá? Alguns pontos muito importantes que... Que eu noto que são pontos que a maioria das pessoas erra, mas é pura falta de observação. Tá? Vamos lá. Deixa eu só arrumar o foco dela também. Aí, ficou melhor. Aqui, ó. É... Uma coisa que a gente vai observar nesse narizinho do Johnny Depp nessa época aqui. É o seguinte. Na verdade, assim. É uma coisa que a gente vai observar em todos os narizinhos que a gente for fazer. Tá? É importante. Que é um erro muito comum que as pessoas tendem a colocar, além dos olhos aqui muito pra cima, o nariz, começando aqui no meio da testa. Se a minha caneta funcionar, né? Isso aqui é porque a caneta não tá funcionando. Vamos ver se esse lápis pega melhor. As pessoas tendem a fazer o nariz alto assim, ó. Comprido. No meio da testa. Não só porque coloca o olho aqui nessa região, mas eu vejo, às vezes, até o olho tá mais ou menos no lugar certo. E o nariz começando aqui no meio da testa. E, ó, se você observar nessa foto, esse quadradinho que faz aqui é da testa e dos olhos, né? E a ponta do nariz começa aqui, ó. Tá vendo? Quase que alinhado ali no olho dele. Na verdade, ele tá alinhado. Deixa eu pegar uma foto de perfil, ó. Aqui tem essa voltinha aqui, esse osso, esse volume da testa, né? Que eu acabei de mostrar ali, aquele triângulo. E, ó, o nariz dele, ó, alinhado aqui no olho, começa, ó. Então, vamos observar isso daí, tá? Pra não colocar o nariz lá na testa. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Essa técnica que eu uso de fazer essa parte do meio primeiro, pra depois fazer as narinas, me permite dar muito mais detalhamento, né? Na peça, me permite dar muito mais... Me dá muito mais liberdade, porque tem uma base seca ali pra eu modelar. Então, eu vou fazer aplicação da narina em cima dessa região do nariz. Eu tô achando que tá torta ainda essa câmera. Ou é o que eu tô vendo torto aqui? Não sei. Ah, e agora? Eu vou fazer essa região da narina dele aqui. E aí, depois eu vou colocando detalhes de musculatura e tudo mais no nariz. Porque a base já tá seca, então me dá liberdade pra trabalhar. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Olha aqui de lado o nariz dele, que a gente consegue ver a narina. Significa... É, o buraco, né, na verdade, do nariz. Significa que a narina tem uma leve inclinação. Então, ao invés dela ser assim, ela tem um achatamento de lado. Então, é outro ponto importantíssimo pra se observar. E aí, claro, em questão de anatomia, a gente também tem que observar assim, ó. Distância do nariz pra boca, né, que é essa região do bulso. Essa volta aqui, ó, da testa dele. Essa foto é bem legal, ó, que dá pra ver bem as formas simétricas do rostinho dele, né? Aqui, queixinha, boquinha, bulso, nariz. Aí, esse triângulo que forma aqui em cima, ó, e a testa. Se a gente pensar numa linha imaginária, ó, forma realmente um triângulo esticado ali. Aqui embaixo do nariz, ó, forma um triângulo menor. E aqui, ó, entre a boca e o queixo, forma um triângulo menor ainda. Olha como que o rosto dele é todo questão de parte geométrica mesmo, né? Ó, tem esse detalhe aqui da pele do olho dele também, que a gente tem que observar. E vamos que vamos. Vamos modelar. Eu peguei a minha massa aqui, mas eu não tenho certeza se essa massa é a cor da pele dele. Vamos descobrir na prática. Eu vivo trocando a massa, gente. Depois tem que disfarçar na pintura. Quando eu vou ver, eu já modelei com outra cor de massa. Vamos ver. Bom, acho que é. Acho que é. Então, eu vou dar um zoom aqui na cabecita dele. E vou começar aplicando a narina aqui, pra gente depois fazer mais detalhamentinhos no rosto. Deixa eu tirar esse palito aqui, peraí. Aí, tirei. Vou colocar a narina dele aqui. Eu gosto de colocar um pedacinho um pouquinho maior. E aí, eu vou diminuindo. E aí, eu vou observar nessa foto aqui de lado dele, ó. Como que tá a disposição do tamanho do nariz, pra boca. Se tá na mesma altura, mais ou menos ali. Se a narina vai tá legal. E eu vou observando dessa forma. Ó. Levantar um pouquinho ela. E sempre, gente, sempre, 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 sempre analisando a referência, tá? Aí, com o pincel modelador um pouquinho úmido, eu vou colocar aqui e vou juntando essas partezinhas. Antes de dar qualquer forma no nariz, a gente vai juntando essas partezinhas aqui nos cantos. Ó. Gente, vocês ouviram uma música de fundo? Liga não, hein. Luiz tá tocando violão. E aí, eu vou unindo sem perder a forma. Vendo? Carol, mas ele tá reto. Calma, meu amor, que vamos colocar mais musculaturas nesse narizinho aqui, tá? Hum. A narina dele tem uma leve inclinação assim pra cima. Em relação à ponta do nariz. Que é esse meio aqui. Se você olhar, ele, esse meio, ele é mais... É... Mais pra baixo. Um pouquinho pontudinho. Aí, a gente pega um outro pincel modelador que é mais fininho. Ou uma outra ferramenta que você tem aí. E aí, a gente vai dando a forma dessa narina aqui. E aí, eu vou olhar aonde a narina bate. A narina dele... Deixa eu olhar aqui nessa foto aqui. Ó. A narina dele bate um pouquinho pra dentro aqui do canal lacrimal. Então, eu sei... Que essa narina aqui tem que tá batendo mais ou menos aqui, ó. Vou tirar um pouquinho de volume. De volume, não. De excesso aqui do ladinho. Dá uma achatadinha nela. Eu já vou mexendo e já vou alisando, tá? Aqui, ó. Se você observar de baixo, ela tá muito arredondada. Ela tá sem forma. A nossa narina, ela é redondinha lá perto da bochecha. Mas aqui, ela dá uma achatadinha, ó. Ela faz mais esse formato aqui, ó. Tá vendo? A gente não pode deixar ela muito arredondona, não. Senão, fica errado. Vou dar forma nela aqui de novo. E vou tirar um pouquinho do excesso da lateral aqui de novo. Ó. Eu preciso fazer a narina antes de continuar a bochecha. Porque tem muita coisa nesse rosto aqui, que... Nesse rosto, não. No rosto, que eu preciso me orientar pelo nariz, vamos dizer assim. É... Por exemplo, naso labial. Uma musculatura. Então, é muito importante. Ó. Vou mexer aqui. Vou olhar mais ou menos o formatinho. E assim, nem pira muito. Porque toda vez que a gente vai fazer uma escultura, é normal a gente... Errar, né? E ter que arrumar. É normal, gente. Qualquer processo de escultura, a gente erra e arruma. É assim mesmo. Em qualquer massa, tá? Não só no biscuit. Existem massas, às vezes, que a gente fica meses e meses trabalhando numa escultura. Porque vai mexendo aqui, mexendo ali, mexendo aqui, mexendo ali. Né? E é assim mesmo. Ó. Aqui eu vou tirar um pouquinho de volume aqui em cima, porque eu acho que ela tá muito comprida pra cima. Eu acho que ainda tá grande. Vamos aí, vamos lá. E aí, existem coisas que dá pra arrumar, tá? Tranquilamente. Depois que tiver seca. Depois que tiver seca, a gente consegue ainda arrumar. Dá pra lixar, dá pra acrescentar massa, dá pra cortar com estilete. É só assim. Tenta fazer o mais parecidinho possível pra não dar trabalho. Mas se tiver que arrumar, não tem problema. Não pira. O importante é continuar. Não fica parado, sabe? Esperando fazer um negócio perfeito de primeira, não. Isso que eu tô marcando aqui agora, é essa volta aqui, ó. Vendo? Não fica esperando fazer algo perfeitinho de primeira, porque é difícil sair perfeito de primeira. E se você não concluir a peça, né? Ó. Vou alisar. E vou dando a forma. E já vou tirando os excessos, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu olhar de lado como que tá o tamanho. Eu acho que tá um pouco alto ainda. Tá vendo? Agora já ficou melhor. Tira só mesmo o pitico. Ó. Observa na referência, que ela é uma narina. Aqui, ó. Deixa eu estudar o metal, melhorar o foco. Aqui, mais juntinho, ó. Olha o espaçamento que tem. E aqui, mais alargado, tá vendo? Ó. Mexi nela. E agora... Vou fazer aquela inclinaçãozinha que eu falei pra vocês, ó. É só um achatadinho. Esqueci de mexer no foco. Aí. Ó. É só uma leve... Uma leve inclinação, ó. Você vê que eu coloco o pincel modelador e dou uma inclinadinha assim, ó. Bem de leve. Só pra tirar aquela linha reta, sabe? E aí, agora... Eu vou vir com a pontinha da agulha e vou fazer o buraquinho da narina dele. Deixa eu ver se eu tenho um... Alguma foto que dá pra ver bem. Ah, essa mesmo aqui, ó. Se a gente observar, ela não é uma bola redonda aqui embaixo no buraco do nariz dele, né? Ela tem uma inclinação como se fosse uma coxinha, assim. Uma gota, ó. E a gente vai fazer isso também. Bem... A gente vai colocar aqui... Deixa eu dar uma olhada na referência. Vou colocar aqui a agulha, ó. E vou marcar. Peraí, ficou muito pra lá. Aqui. Marco aqui. E... E marco ali embaixo. Vou juntar mais um pouquinho aqui. O personagem, ele tem essa parte da narina um pouco mais... Aparente do que o Johnny Depp. Eu não sei se eles fizeram tipo um sombreamento no nariz. Provavelmente é isso. Mas a sensação que eu tenho é que ele tem essa parte mais saltada. Ó, e aqui a gente vem... Unindo aqui esse restinho de excesso. Pra formar essa dobra aqui. A gente provavelmente vai pôr mais volume... Na narina, ali embaixo, pra fazer a voltinha. Mas, ó, inicialmente fica assim. Deixa eu dar uma levantada aqui. Peraí. Deixa eu só arrumar essa dobrinha que ficou aqui. E... Deixa eu analisar uma foto dele bem de pertinho aqui. Peraí. Eita o narizinho bem pequenininho, né? Aqui eu vou dar uma empurradinha, ó, de leve. Ó. Bem de levezinho. E já montei a sanarina, certo? Vou dar uma olhadinha na inclinação do rosto dele aqui. Vou apertar de novo aqui a inclinação, porque a gente perde, ó. E vamos arrumando o formatinho da sanarina... De acordo com a referência dele. Ali na foto de perfil, essa parte aqui não é tão arredondada. Ela é uma parte um pouco mais achatada. Vem aqui, ó. E achado mais um pouquinho. Ó. Vou olhar o sentido que faz, ó. Vou pegar minha agulhita de novo. Só dar mais uma marcadinha aqui. E por enquanto tá ok esse lado no narizinho dele. Agora a gente vai e faz o outro lado. Mesmo processo. Mesma coisa. Eu tô achando que ficou um pouco distante os olhos. Talvez eu vá destruir esse olho e fazer de novo. Ó. Coloquei um montão de massa aqui e vou tirando. Tira aqui. Tira aqui. E vou olhando a referência, tá? É legal quando a gente vai fazer essas modelagens. É... Mesmo que, ah, é o nariz e tal. A gente acha, às vezes, que os dois lados são iguais, mas não são, né? E aí, se a gente tem a foto da pessoa nos dois perfis, fica bem legal. Ó, antes de modelar qualquer coisa, eu vou tirar um pouco de volume. E aí, eu vou tirar um pouco de volume. E aí, pra ver simetria, olha de baixo, tá? Bem interessante olhar de vários ângulos. É a melhor forma de ver simetria. Pode tirar uma foto também, olhar na frente do espelho, pra ver se tá ok. Lembrando aqui, meus amores, que nós estamos colocando as narinas. Não tem ainda a musculatura da frente do nariz, tá? Ainda não tem. Ó, vou fazer aquela marquinha da voltinha. Tá vendo? Aliso. Mesma coisinha do outro lado, não muda. Não muda nada. Ó. Vou fazer aquela curvatura aqui. E aí, vou modelando, vou olhando. Carol, fiz a narina, e aí eu percebi que ele ficou um pouquinho torto. Tem como arrumar? Tem, tem como arrumar. É, se no fim da escultura, assim, às vezes eu faço alguns trabalhos e eu percebo que lá no fim, quando eu terminei, na hora que eu tô pintando, tem coisas que tem, é, que precisam ser arrumadas. Ó, vamos fazer o formato aqui do furinho do nariz. Formatinho de gota, tá? Formatinho de gota, tá? Percebo que tem coisas que precisam ser arrumadas. E é normal, tá? Às vezes eu deixo de pintar a escultura porque eu preciso arrumar algum detalhe. Uma observação sobre o narizinho dele, ó, é que ele é mais juntinho aqui. Essa parte do meio aqui, ó, é mais fina. E se for o caso, depois a gente lixa com... Com palito de dente molhado. Não tem problema. Ó, o Luiz tá aqui, gente. Tá falando baixinho pra disfarçar, vai tá aqui. Ai, tá procurando carregador móvel. Não sei, eu também tô procurando desde ontem. Dá oi pro pessoal, amor. Oi pro pessoal. Oi pro pessoal. Oi pro pessoal. Ó. Vou marcar aqui. Igual eu falei, isso aqui é a primeira forma. Eu gosto de trabalhar assim porque eu vou colocando massa aos poucos. Eu espero secar, eu não preciso confeccionar tudo de uma vez, nem nas pressas, né? E aí eu consigo trabalhar. Eu vou trabalhar com muito mais precisão. Mesmo que seja mais lento, mas quando eu trabalho mais devagar, eu trabalho com mais precisão. Então, isso dá uma liberdade maior. Ó, eu vou dar mais uma achatadinha aqui. Ó. Achata aqui, vira aqui no ladinho do nariz. Tchau. Tchau.